A saudade dói que dói Chega de mansinho machucando o peito Eu sei que não tenho direito, vem castigar o meu coração Meu pai, eu hoje canto com a herança que o trio deixou O meu peito em desatino, desconsola o meu padecer Meu pai, eu hoje canto com a herança que o trio deixou O meu peito em desatino, desconsola o meu padecer Chora a sanfona, o ciã, o rio, a pumba Marcando esta dor profunda, ficou triste o meu São João Juntos estaremos, eu, Pepe e Coroneto Cantando o banhão e chachando a herança que o trio deixou Hoje eles cantam no céu, bem distante do Pajéu Não podemos esquecer, Coroné Cobrindu Hoje eles cantam no céu, bem distante do Pajéu Não podemos esquecer, Coroné Cobrindu Jora a sanfona, o ciã, o rio, a pumba Marcando esta dor profunda, ficou triste o meu São João Juntos estaremos, eu, Pepe e Coroneto Cantando o banhão e chachando a herança que o trio deixou Hoje eles cantam no céu, bem distante do Pajéu Não podemos esquecer, Coroné Cobrindu Hoje eles cantam no céu, bem distante do Pajéu Não podemos esquecer, Coroné Cobrindu A nova geração do trio, presta homenagem aos que se foram E vamos em frente E vamos em frente A nova geração do Pajéu